Bem-vindo à cidade maravilhosa, o Rio de Janeiro, lar de ninguém menos do que um super-herói nacional, o Bombeiro Mascarado. Se tem um quadro que eu gosto de fazer aqui no canal, esse quadro é o Heróis Brasileiros, um quadro onde eu adoro divulgar a nossa cultura nacional. E olha, nesse vídeo você vai conhecer um pouco mais sobre um personagem brasileiro que eu gosto muito e que inclusive eu já fiz vídeo aqui no canal. Isso porque o Juan Victor, o criador do super-herói brasileiro Bombeiro Mascarado, mandou pra mim um exemplar do nosso super-herói favorito. E o mais legal de tudo é que tá autografado com uma dedicatória e eu tô muito feliz, muito obrigado Juan, por ter mandado esse presente pra gente. Já que aqui no Herói de Hoje eu sempre dou espaço pra super-heróis nacionais e eu não cobro nada, é um quadro totalmente gratuito. Eu sei que tem muito youtuber por aí que quer divulgar a cultura nacional e de alguma forma se beneficiar com isso, mas eu não acho justo. Eu acho que a gente tem que divulgar o nosso patrimônio nacional e de coração, essa história é muito maneira e é muito divertido e eu gostei bastante de ler. Pra você que não conhece, o Bombeiro Mascarado se chama Carlos da Silva, um super-herói carioca. Ou melhor, ele era apenas um bombeiro comum quando acaba sofrendo um trágico acidente e consegue uma fórmula especial que o faz se transformar no nosso super-herói das ruas, o nosso Bombeiro Mascarado. O Bombeiro Mascarado tem vários poderes, como super-força, super-agilidade e por aí vai, mas um dos fatores que faz os inimigos ficarem completamente assustados com ele é a sua força em combate, mas principalmente a sua coragem em enfrentar os mais diversos inimigos. Nessa revista aqui, eu gostei bastante porque traz logo a primeira história, a origem do Carlos da Silva, o Bombeiro Mascarado. Nessa versão, você vai conhecer muitos dos personagens que vão circular as outras histórias do herói, como por exemplo o seu parceiro Tyson, um mestre hacker. Ele era um daqueles caras nerds de computador que sabe fazer tudo pra ajudar o herói nas suas missões. E aqui você também vai ver o primeiro combate, quando o Carlos da Silva foi colocado à prova pra enfrentar um poderoso monstro. Essa história é, sem sombra de dúvidas, uma das melhores histórias de quadrinhos nacionais que eu já li. E eu não tô falando isso pra puxar saco não, é porque realmente é muito bom. O Juan Victor tenta pegar vários elementos de histórias que a gente conhece e pega até mesmo o Médico e o Monstro, uma das histórias célebres que foi até mesmo a base pra criar o incrível Hulk pra fazer o antagonista dessa edição. Eu quero mostrar pra você aqui, porque eu fiquei muito feliz, que tem a dedicatória aqui. E eu quero ler aqui pra você, porque o Juan Victor fez questão de assinar pra mim. E eu quero agradecer, já que eu gosto bastante do Bombeiro Mascarado. Eu já trouxe dois vídeos aqui no canal pra você falando sobre ele. Eu fiz um vídeo sobre o jogo do Bombeiro Mascarado, que eu consegui zerar inteiro. Um jogo no estilo retrô, como o Mega Man. Foi um jogo bem divertido, bem legal, que eu gostei muito de trazer pra vocês aqui no canal e vocês deram uma grande força. E além desse vídeo, eu também trouxe o vídeo da origem do Bombeiro Mascarado, que aqui no Herói de Hoje eu tenho um quadro Conheça Nossos Heróis Nacionais, onde eu sempre trago pra você um herói brasileiro. E a história do Bombeiro Mascarado completo, em todas as suas edições, com todos os inimigos que ele enfrentou, como por exemplo, esse Médico e Monstro, ou por exemplo, o Monstro da Bahia de Guanabara, ou até mesmo o Mosquetron, eu trouxe em vídeo completo a história do Bombeiro Mascarado pra você. E você pode acessar clicando nesse card que tá aparecendo aqui na sua tela, que ficou um vídeo bem legal. O Juan botou aqui, eu achei bem legal, ele botou, Dedicado a Jonathan Maia. Boa leitura e obrigado pelo apoio. Eu que agradeço, Juan, pelo apoio, porque é um quadro que eu faço totalmente autoral, livre de custos, pra tentar divulgar a nossa cultura. E se você também tem um super-herói brasileiro, manda pra gente. É melhor, manda também uma revista, porque é muito legal fazer esse vídeo e mostrar pra você. Eu quero mostrar pra vocês agora a qualidade dessa revista, porque de coração, eu acho os desenhos dela incríveis. E o traço é muito divertido, é um traço impressionante pra um rapaz que fez tudo sozinho. Nessa primeira edição, o Juan fez todos os trabalhos, ele fez a arte fazendo, pra tentar trazer o personagem dele à vida. E isso é realmente impressionante. Poucas pessoas pegam seus projetos e os colocam pra frente pra tentar mostrar o que querem para o mundo. E o Juan não se acanhou. Ele foi lá, aprendeu a desenhar, aprendeu a escrever e conseguiu fazer uma história muito legal e muito envolvente de um personagem que já conquistou o coração dos cariocas. Um personagem que já tem agora dois jogos a caminho e ainda também tem uma série animada e novos volumes chegando. Com toda certeza, o Bombeiro Mascarado é um personagem muito querido por nós aqui do canal. E eu quero que você agora fique vendo aqui comigo essa história do Bombeiro Mascarado, que eu tenho certeza que você vai curtir. Essa edição do Bombeiro Mascarado, feita pela editora Quimera, pode até não ser a primeira edição já publicada do herói, mas a qualidade é muito boa. Isso porque o Juan fez questão de trazer os traços originais. Então você vai ver a evolução do personagem ao longo das suas histórias. E eu achei isso muito interessante. E a qualidade da editora Quimera, olha, é de se invejar. Porque se assemelha muito à qualidade feita pela Panini nos periódicos mensais publicados aqui no Brasil, na DC e da Marvel Comics. As cores são muito vivas, o material da impressão é muito bom. E realmente você sente que está lendo um material de altíssima qualidade. E a aventura continua em uma série de playlists aqui do lado do canal, onde você vai conhecer tudo sobre o Bombeiro Mascarado, em uma série de vídeos do nosso canal sobre o herói. Para acessar, basta clicar nesse card que está aparecendo agora na sua tela, esse izinho, que você vai ser redirecionado para o nosso vídeo. Aqui, no Herói de Hoje, você sabe tudo sobre a cultura nacional, pois sempre damos espaço no nosso canal para os nossos heróis brasileiros e para as mais diversas criações de uma forma totalmente gratuita. E se você tem um super-herói nacional e quer mandar para a gente, dá uma olhada no primeiro link aí embaixo na descrição, que você vai saber como você pode estar mandando o seu super-herói aqui para o Herói de Hoje. Eu quero mais uma vez, para terminar esse vídeo, agradecer ao Juan, já que ele foi o primeiro criador que me mandou um quadrinho. Eu faço esse quadro aqui no canal há seis anos, desde 2015, na época eu tinha 14 anos. Eu fui uma das primeiras pessoas que inaugurou esse quadro de falar de super-heróis no YouTube. E é muito legal, depois de tanto tempo, ter tido um reconhecimento. E eu, de coração, agradeço muito, Juan, por você ter enviado um quadrinho para mim. Eu gostei bastante do seu herói, e isso é recompensador. Ver que o meu trabalho também está sendo atendido, já que vários vídeos aqui no canal sobre super-heróis nacionais bombaram e fizeram com que a tiragem desses heróis vendesse bastante. E eu fico muito feliz de ter esse reconhecimento, de algum criador nacional ver e falar, caramba, eu agradeço o Herói de Hoje, e por isso eu vou mandar um quadrinho para ele. Obrigado, Juan Victor, o seu super-herói vai ser sempre bem-vindo aqui. E você vai ver muitos outros lançamentos aqui no Herói de Hoje, a casa do quadrinho nacional. Obrigado por assistir até aqui, se você gostou e gosta dos heróis brasileiros, deixe um like aqui embaixo, que olha, esse vídeo ficou muito legal e eu gostei muito de ler essa revista. E se você está interessado em comprar as histórias do Bombeiro Mascarado, dá uma olhada aqui embaixo, no segundo link da nossa descrição, que você vai ser redirecionado para poder comprar esse material inédito desse super-herói nacional. E aí Obrigado.